Pedro Calixto Oficial, bora pedalar? Galera, acabei de finalizar uma entrega de almoço aqui na rua Arruda Alvim e peguei um pedaço aqui da rua Teodoro Sampaio já cheguei aqui na Doutor Arnaldo, peguei aqui na Doutor Arnaldo Sentido Paulista já quero pedir pra vocês, galera, me ajudem a deixar seu like aqui embaixo pra fortalecer o canal compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos você que ainda não é inscrito, peço que me ajude aí, se inscreva no canal ative o sininho das notificações, senta o dedo no like e bora pedalar, vem comigo então galera, agora eu não tô com o pedido, né? eu não tô com o pedido, mas vou gravar um vídeo aqui pra vocês da Doutor Arnaldo Sentido Paulista estou indo lá pra rua Fernanda Buqueque lá no Pop Vegano é um restaurante que tem lá de comida vegana e lá toca muito dá muita entrega lá, né? então vou parar um pouco lá de frente, tomar uma água e esperar alguma entrega e enquanto isso eu vou gravando aqui pra vocês passando aqui na rua Doutor Arnaldo do lado aqui tem o Hospital do Câncer e segue o pedal aqui na Doutor Arnaldo, galera tô aqui no corredor do ônibus, mas tem retrovisor, se o busão chegar perto eu subo na calçada desse lado aqui, galera, a calçada é bem larga, ó qualquer coisa, se o busão vir aqui eu subo na calçada mas do lado que eu, quando eu vim fazer a entrega a calçada é bem estreita aqui já, os carros fazem a convenção à direita pra os carros vão fazer a convenção à direita pra pegar a Avenida Rebouça seguindo em frente, vai pra Paulista da Celso Paulista e a rua Alameda Santos seguindo em frente é isso aí, galera mandar um salve aqui pra todo inscrito do canal pros entregadores que fazem entrega de bike pros motocas, tamo junto e bora pedalar e passa a marcha, galera e aí, galerinha, esse carro aqui, ó esse carro, esse carro assim, me ignorou ele deu uma fechada, né eu vi que ele ia me fechar, eu já brequei pra ele passar pra lá peguei aqui o corredor pegando aqui um pouco da rua da Consolação a Consolação é grande ela vem lá da Praça Roosevelt ou da Chavia de Toledo vai até aqui na Siqueira César então aqui à direita é a rua Lameda Santos seguindo em frente aqui dá acesso à direita aqui dá acesso pra Avenida Paulista até o Paraíso mas eu vou seguir em frente na rua da Consolação a checada aqui em retrovisão vem cá, já vou fazer a conversão à esquerda aqui então, galera, esse carro que vem aqui da direita da Avenida Paulista, ele dá acesso aqui vai pegar a Consolação Sentido Praça Ramos atravessar a reta aqui, ó pra esquerda vai pegar a Avenida Angélica a Doutora Arnaldo e a Rebouça com uma informação dessa galera merece um like, hein? deixa seu like aí eu vou descendo aqui um pouquinho da Consolação eu vou pegar a rua Fernando Albuquerque vou parar lá de frente com o Pop Vegano tomar uma água, dar uma descansadinha daí sai uma entrega, né, galera? mas tô com o aplicativo ligado aqui se não tocar, eu vou até lá se tocar, se chegar lá, eu já pego o pedido, né, galera? vamos lá 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 E é, galerinha, eu e a branquela passando marcha, girando o pé de vela e fazendo entrega. Passando aqui do lado do restaurante sujinho, pego muita entrega aí também pra fazer. Aí, galerinha, eu tô pegando aqui a Rua Fernando Albuquerque, Fernando Albuquerque. Já vou atravessando aqui a Rua Bela Sintra, já quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, obrigado pelo like. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa seu like aí pra fortalecer o canal, tamo junto. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Falou, galerinha abençoada. Fui! Tchau!